Salve, salve rapaziada! Emerson Luiz com mais uma vídeo aula pra vocês. Bom galera, nessa vídeo aula eu vou mostrar pra vocês algumas informações que depois que você fez a alteração na sua placa de rede, que eu vou mostrar pra vocês onde é de novo, por exemplo, eu quero ver se as configurações estão corretas na minha placa de rede quando eu configurei o endereço IP fixo no meu servidor Linux. Então vamos lá, vim, barra e tc, opa, vim, barra e tc, sys, config, network, scripts, ifetal, amp3, tá. O que que eu fiz? Vim aqui, mudei de DHCP pra estático, setei aqui ó, coloquei. O que tava aqui eu tirei um monte de coisa e setei do jeito que eu quero. Coloquei o endereço IP, máscara de subrede, gator padrão, né, dns1, dns2, show, só fiz isso e salvei as configurações. Tá, depois que você fez isso, você reiniciou o sistema, belezinha, se você digitou ifconfig e o IP está lá, beleza. Se você digitar ping, processo externo, ele pingou, já tá funcionando, tá. Só que assim, garante o que você fez. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde teria que mudar o gator, caso você não tivesse setado o gator ou o gator não tivesse subido ali na interface de rede. Então você viria aqui, vim, barra e tc, sysconfig, network, enter. Então aqui a gente ia setar o gator padrão, né, só que como o gator já subiu lá na configuração que eu setei, não preciso mexer aqui, tá. Eu vou dar um, 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 vou sair daqui, dois ponto que, sair daqui do local. Vamos lá. Outro campo interessante, o dns. Então, eu setei o dns do Google, certo. Como que eu vejo, como que eu faço pra ver onde está os dns que eu setei, se ele está funcionando perfeitamente. Vim, barra e tc, resolve.conf. Aqui é onde você vê, tá vendo, ó. Quem que são os dns que estão resolvendo a internet. Exatamente o que a gente configurou lá na interface de rede. Dns primário e secundário, que são os dns do Google, beleza. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, é pra vocês saberem qual que é, né, a sua saída, né. Então, você vai ver aqui, router-n. E você consegue saber que o seu gator está corretamente configurado de forma estática na sua interface de saída certinho, tá. Então, todas as redes saem por esse gator nessa rede aqui. A sua rede, nesse momento, é essa aqui, né, a sua rede que você responde, que você faz parte. Beleza? Então, essas dicas são umas dicas muito importantes, né. Pra vocês tá dando continuidade e depois começar a fazer atualização, instalação de pacotes, essas coisas. Por enquanto, a gente fez o que? Mudamos o nome do nosso servidor. Setamos o endereço IP. Verificamos aí a configuração do dns, gator padrão. Vimos que tá com acesso à internet e tal. Porque a gente vai precisar de acesso à internet pra gente atualizar os pacotes, fazer download de pacote. O que mais que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês por enquanto? Bom, inicialmente é isso, né. É o que você precisa que o seu sistema esteja configurado pra você seguir pra frente, né. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like na videoaula, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal. E até a próxima videoaula. Valeu, fui!